Não sei quantas cartas escrevi E nenhuma recebi Eu não posso compreender Não sei o que está acontecendo De saudade estou morrendo Por ela não me escrever Talvez ela nem lembre que eu existo Mesmo assim eu não desisto Vivo sempre a esperar Será que esqueceu tão facilmente Que jurou eternamente Nunca, nunca me deixar E toda vez que eu entro em meu quarto E que olhe o seu retrato Eu começo a chorar Por isso eu te escrevo novamente E pedindo humildemente Pra você de me lembrar, meu bem Pra você de me lembrar, meu bem Pra você de me lembrar, meu bem Talvez ela nem lembre que eu existo Mesmo assim eu não desisto Vivo sempre a esperar Será que esqueceu tão facilmente Que jurou eternamente Nunca, nunca me deixar E toda vez que eu não desisto E toda vez que eu entro em meu quarto E que olhe o seu retrato Eu começo a chorar Por isso eu te escrevo novamente E pedindo humildemente Pra você de me lembrar, meu bem 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 Amém.